Uma estação de metrô, que é uma obra de arte, em Lisboa temos, chama-se Estação Oriente. Oi pessoal, aqui é a Cama Escrivano, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra você não só a estação de metrô, mas a Estação Oriente em si, que é uma das estações aqui, na verdade é, aqui tem mais um... Vou ficar aqui por enquanto que eu achei bonito. Não, vou ficar pra cá porque assim, enfim, tem um pouco de receio das pessoas ficarem achando que eu estou filmando elas, mas enfim. Essa estação, a Estação Oriente, é a estação principal dos transportes aqui em Lisboa. Na verdade ela foi construída por um arquiteto espanhol em 1998, não só a estação do metrô, mas a estação que aqui em Lisboa liga os transportes ferroviários, aos transportes metroviários e também aos transportes rodoviários, porque tem uma parte de autocarros, tem a parte da metro, tem a parte dos comboios e dos trens, etc. Bom, a única coisa que não tem por aqui é fluvial, mas enfim, faz parte. Inclusive o Oriente, olha que bonito, foi construído por esse arquiteto espanhol, que eu vou colocar o nome aqui. Eu de espanhol, vocês sabem que eu sou bem ruinzinha. E ela foi construída pela ocasião da Expo 98, que aconteceria, que aconteceu na verdade no Parque das Nações aqui no Oriente. E a ideia era criar então essa estrutura para viabilizar o transporte aqui e acabou se tornando a principal dos transportes em Lisboa. Bom, essa é a parte do metrô, da metro na verdade, e eu vou subir para mostrar para você o restante, porque uma das, como eu comentei, uma das estações, um dos andares na verdade, está ligado. Vamos lá, vou começar de novo, porque comecei a falar e caiu. Bom, também chegou o metrô, mas um dos andares, né? Olha o metrô, deixa eu mostrar para você. Olha lá, uhul, metrô! Vamos lá. Um dos andares é do trem, um dos andares é do metrô e um dos andares é dos autocarros. E é um lugar maravilhoso, pelo que eu já vi nas fotos, então vem comigo que eu vou te mostrar um pouco também. Ah, linha vermelha. Essa informação é importante, porque se você vier com a metro, você, ou com o metro, até hoje não sei direito, você sai de São Sebastião, que é a linha azul ali, e você chega até o aeroporto. Essa é a linha que passa pelo oriente, tá bom? Espera aí que eu vou passar aqui da catraca da cancela. E a gente já se fala, espera aí. Bom, eu estou saindo aqui da estação do metrô, do metro, onde eu vou acostumar, gente. E estou chegando na parte dos autocarros, na verdade, no andar que dá acesso aos autocarros. Espera aí que eu vou mostrar um pouquinho para você, deixa eu virar aqui, espera um pouquinho. E é um espaço bem grande, bem bonito, na verdade, tem até as saídas são assim. E eu imagino que realmente isso aqui, no tempo de expo, tenha sido realmente muito agitado. Olha lá as informações. Vamos lá. Ok. Deixa eu passar para cá, para não filmar mais ninguém. E, bom, tem elevador, enfim, tem toda uma estrutura. Aqui embaixo ali tem mais lojas e tal, tem até uma estação da polícia ali. Vamos subir. Uma coisa que é legal de comentar, vou até mostrar de novo, porque eu achei maravilhoso. Pera aí que eu vou... Bom, vamos lá. Eu ia inverter a câmera, mas não. Uma das coisas que eu achei maravilhoso... Aliás, vou sim. Uma das coisas que eu achei maravilhoso é que esse arquiteto, ele veio para fazer essa construção aqui. Mas ele não era qualquer arquiteto, porque, na verdade, ele já tinha experiências com o TGV de Lyon. Então, ele já conhecia bastante da arquitetura desse tipo de local para transporte. E aí, a gente tem como resultado uma estação assim, ó. Esse é o lado de fora da Estação Oriente, que é maravilhoso em termos arquitetônicos. É fantástico. Eu vou dar a volta para o outro lado e vou mostrar para você. Quer ver, ó. Subi aqui por essa escadinha. Mas eu vou dar a volta aqui. E aí, eu mostro para você como é que é lá de cima. Pera aí que a gente já se fala. Chegando, pelo menos, a essa primeira parte aqui. E aí, a gente já começa a ter uma outra visão aqui. Olha que bonito. Na parte dos comboios eu ainda não fui. Não vou passar agora, porque eu vim fazer uma coisa no Oriente. Então, não é o momento de passar para a estação de comboios. Mas, de repente, na saída eu entro para mostrar para você lá por dentro. De qualquer modo, fica aqui a informação. Ó, várias coisas acontecendo em volta, inclusive várias novas construções. Aqui, como a gente comentou, é a parte do autocarro. E, pera aí que eu vou virar. E é isso. Na verdade, eu queria mostrar para você, porque aqui é uma estação maravilhosa. de bonita, arquitetonicamente falando. Ela é importante para a cidade, ela faz parte da história. E, mais do que isso, ela é realmente um ponto de referência importante na história recente da cidade de Lisboa, em Portugal. Porque, afinal de contas, muita coisa vem acontecendo nas últimas décadas. Portugal é um país muito antigo. Mas, ficou um tempo, acho que meio parado, vamos dizer assim. Em termos de avanço, né? Economicamente falando. E, agora, de uns anos para cá, ou de umas décadas para cá, a coisa vem crescendo de um outro modo. Olha que bonitinho. Vou te mostrar mais uma coisa aqui, pera aí. Ó, aquela parte que eu mostrei para você lá embaixo, ela sai aqui, ó. Então, você tem mais uma passagem, onde você tem ali mais alguns comércios. Olha que bonito isso. Gente, é fantástico. Ali é a entrada ali, a bilheteria, né? Ou bilheteira. Mas, é fantástico. É maravilhoso. O que realmente... É... É de impressionar. Quem gosta de arquitetura, está no lugar certo. E, realmente, quando você vem para a paragem do comboio, é um espetáculo arquitetônico que te espera, né? Vou te mostrar aqui um pouquinho. Mas, é fantástico. Vale a vista. Olha que sensacional. E é isso que a gente vê de lá de fora, agora aqui, por dentro. Olha lá o comboio. É isso aí. Bom, eu vou sair daqui e vou te mostrar uma última coisinha que eu vi e a gente já se fala. As coisas, não uma só. Uma das coisas interessantes aqui é que a gente tem uma sala de espera. Olha lá. É... Para os trens que ficam até... Demoram um pouco mais, né? Às vezes a pessoa precisa realmente esperar um pouco mais. Então, ali tem o terminal e a pessoa pode ficar sentada aqui aguardando sem grandes problemas. A última coisa que eu quero te mostrar e aí eu vou inverter aqui. Espera aí um pouquinho. Para concluir, a saída do lado de cá vai direto para um centro comercial. Mas, olha a riqueza dessa passarela. Ou dessa... Não é exatamente uma passarela. Na verdade, é uma... Eu não sei como se chama isso. Mas, é incrível. É maravilhosa a saída. E aqui em volta é uma região de escritórios, etc. Tem um restaurantezinho aqui embaixo. Então, não só dá para você sentar, tomar um café, fazer suas compras e até resolver sua vida enquanto você passa por aqui. Espera aí que eu vou inverter. E é isso. Eu me despeço de você hoje com essa vista. Pronto. Não? Não deu para ver. E é isso. Eu me despeço de você hoje com essa vista. Olha lá. Deixando a dica para você e dizendo que, olha... Cada vez mais surpresa, positivamente, cada vez mais surpreendida pelos transportes, pela qualidade do transporte público em Lisboa. Vale a pena. Mesmo para quem está só de passagem, faz muito sentido conhecer e ajuda demais a descobrir as joias, as pérolas que tem por aí. Tá bom? Um grande abraço. Comenta aí se você conhece ou que outro lugar você gostaria de conhecer em Lisboa. Eu faço isso nos próximos vídeos. E até mais. Bye, bye.